Oração da noite Como você chegou do seu trabalho Como você está na sua casa Na sua família Mas Deus quer agir na sua vida hoje Deus quer fazer nova Todas as coisas E queremos também pedir a luz do Espírito Santo Que Espírito Santo Possa te iluminar Que esse Espírito Santo Possa te transformar Trazer luz ao seu caminho Trazer paz E que nessa noite você Vive na luz de Cristo Neste projeto evangelizar É nossa missão Eu João Vicente me coloco diante de Deus Nesta noite Para que ele possa transformar a sua vida Para que ele possa trazer paz Ao seu coração E que a graça do Senhor possa acontecer E que os prodígios E os milagres de Deus Possa acontecer na sua vida Trago nessa noite a palavra de Deus Que está em Efésios Que está em Efésios no capítulo 5 A partir do versículo 14 Pois tudo o que é manifestado É luz E por isso que te diz Desperta, ó tu que dormes Levanta-te dentro dos mortos E sobre ti Cristo resplandecerá Palavra do Senhor Graças a Deus Desperta, ó tu que dormes, meu irmão Cristo quer resplandecer Diante de ti A luz dele quer te iluminar Nesta noite A luz do Senhor Quer penetrar no íntimo da sua alma E lhe trazer graças de cura E graça da libertação E que nessa noite Você seja tocado Pela grandeza de Deus Você que está com câncer Você que está com depressão Você que está desanimado Você que não consegue Está desesperado Você que está nesta noite Talvez desempregado Você que está no vício Nesta noite o Senhor Quer transformar a tua vida Nesta noite o Senhor Quer despertar aqueles que dormem Nesta noite o Senhor Quer resplandecer a sua face Diante de ti E que você possa crer No poder de Deus E que você possa crer Na manifestação de Deus E Ele fará um milagre Na tua vida Basta você confiar Na grandeza de Deus Basta você confiar No poder de Deus Basta você confiar Na manifestação de Deus E Ele fará maravilhas Na tua vida Este é o poder de Deus Esta é a manifestação de Deus Quero louvar Quero bendizer a Deus Quero exaltar Este nosso Deus Quero glorificar a Ele Nesta noite As suas maravilhas Pai nosso Que estás no céu Santificado seja Vosso nome Venha a nós Do vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu E ao pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Que Deus te abençoa Meu irmão Que Deus te fortalece Nesta noite E que a luz de Cristo Possa esplandecer Diante de ti Que a luz do Senhor Possa estar contigo E que o anjo do Senhor Possa acampar A seu redor Em nome do Pai Em nome do Filho E em nome do Espírito Santo Amém